Anglesita anicóis cruzados. Estamos trabalhando com luz refletida, usando a objetiva de médio aumento e bastante do zoom da máquina. Na imagem nós temos um minério de chumbo, um gossam de chumbo, ou seja, um material de alteração formado basicamente por minerais secundários de chumbo. Temos serucita e na imagem nós temos a Anglesita. Embaixo, bem embaixo, um pequeno pontinho branco vem a ser um relíquido de galena e em preto temos uma cavidade. Portanto, a Anglesita anicóis descruzados não apresenta pleucruísmo, não apresenta bireflectância, apresenta uma refletividade baixa, uma cor que também não é diagnóstica. Anicóis cruzados, temos esta situação aqui. Como nós podemos ver, bem no cruzamento dos fios do retículo, agora na diagonal, nós temos um cristal de Anglesita com seu hábito típico, que é um hábito prismático, e reflexões internas coloridas, que também é bem característico da Anglesita. Então, quando a Anglesita apresenta-se com relíquidos de galena, com esse hábito alongado, nós temos uma certa possibilidade de identificar o mineral, porque temos algumas feições características e diagnósticas. Inclusive, aqui na cavidade, aqui nós temos agora a cavidade, para dentro da cavidade cresceram vários cristais de Anglesita. Como podemos ver agora na vertical, esses cristais prismáticos são de Anglesita. Descruzando os Nicóis, temos essa situação aqui. Então, em preto, nós temos agora a cavidade e cruzando os Nicóis de novo, nós temos nessa situação aqui, nós temos os cristais prismáticos de Anglesita crescendo para dentro da cavidade. Observando esse material aqui com mais cuidado, nós vamos ver que todo ele é formado por cristais prismáticos longos. As reflexões internas vermelhas devem ser provavelmente a óxidos hidróxidos de ferro. O normal da Anglesita são essas reflexões internas em branco, leitoso e multicolorido e, principalmente, então, essas formas cumpridas, que é um dos hábitos típicos, característicos da Anglesita.